Peraí então, peraí então, vai Ai, ai, ai O que exita? Foi esse óculos aí, aí exitou tudo Peraí, peraí Vai logo, porra, vai logo Ai, eu tô rindo, tô rindo Peraí, peraí, peraí Porra, Esther, ou Esther, porra, caralho Porra, Esther, porra Fala, fala pênis Peraí, peraí, peraí Vai, vai, vai Porra, esses olhos Vai aonde? Porra Tchau Lcula Elas e as maiores acriões Eu não quero ser um tipo de frio Eia, eia, eia Eia, eia Eia, eia Eu não sei se eu quero Eu não quero ver Eu não quero ver Eu não quero ver Eu não quero ver Mas eu estou passando aqui, eu estou passando aqui. Burp for rain, burp for rain. Boa noite! Ah! Burp for rain, burp for rain. Eu estou passando aqui. Burp for rain. Vai realizar o sonho da geladeira de Skol própria, segurança absoluta. Ô, Brad, dá o Skol. Perdi a chave. Skol, tá na roda? Ó, tem que fazer assim, vai filmar agora, né? O cara, o cara é... Pode correr lá, ó. Ó, tá na roda. Skol! Skol! Ó, tá na roda. Skol! Ó, tá na roda Ó, tá na roda Tá na roda Legendas por TIAGO ANDERSON